A Polícia Rodoviária Federal de Joaçaba prendeu um veículo Monza carregado com aproximadamente 2 mil maços de cigarro. Houve perseguição, o veículo sofreu um acidente e o condutor fugiu do local e não foi localizado. De acordo com o policial, esse tipo de apreensão seguida de perseguição é frequente. Conduzem muito bem, normalmente em alta velocidade, se arriscando bastante e colocando os usuários da via em risco também. Legenda por Sônia Ruberti